Opa! Incomando B Aviso Vant inimigo a caminho Vant é inimigo no ar, radar desligado Vant aguardando ordens Serverus aguardando ordens Oh, Quad Feede! Oh, oh, oh Só solta Outro quad, outro quad Cheguei outro quad feed Cheguei outro quad feed Could you feel me Oh 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 No way dude Você Olha o respawn Olha o segundo na mesma partida Que legal de fazer, né Olha isso Nossa, não falei que a gente ia pegar um feed hoje Olha a reaction, moleque Foi quad feed, mas foi splitado pelo meu próprio amigo Será que isso conta? Volta e replay aí E também, né, pra quem sempre pergunta Eu não posso, cara, fazer live todo dia Porque também tem coisas da escola, né Também sai as coisas assim Olha aqui, calma aí Mais um Nossa, five men Partidinha mais ou menos, hein Aí dois De costas Aí sim Vamos lá Aqui Ah Vou morrer Ai, vou morrer Não Vamos respawn Aí, dots De primeira, cara De primeira Já vem o feedzinho lá Vou juntar com mais um Caraca, moleque Cinquenta nego assistindo Olha isso Olha o quarto Olha o quarto Nossa Aí sim, moleque Uh Vamos lá, cara Olha o quarto Oh 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 Eu vou gravar isso Nossa Na live, fi Olha isso, moleque Ninguém tá me vendo, cara Olha isso, eu não tô contigo Não, não, não Tá muito fácil, Lobi Quad Olha, o Final Screen Ah, não Nossa Meu Deus, moleque Sei lá, Fifi, eu acho que eu não jogo aqui Se eu jogo durante muito tempo Porque eu cansei de gastar dinheiro no FIFA, tá ligado? Ah, sei lá Você caiu? Já te chamo, já te chamo Aí, Quad Outro Nossa, Five On Screen Primeiro Five On Screen do jogo Aham E aí, achou uma sala aqui na Hijack Pro terceiro episódio do Vem, que é a Feed E bem, o pessoal curtiu bastante aí Então essa aqui é uma série que eu vou curtir bastante também De fazer, droga E cara, facecam aqui, facecam básica aqui pra vocês Mudei ela de lugar pra ela ficar na minha frente Botei ela perto da televisão C4 aqui Não, não, calma Isso Aí, acabou O pessoal reclamou muito da minha reação no último episódio Falou que foi fraca Então vamos ver como vai ser minha reação nesse aqui, né Ah, eu fiz um negocinho também pra tirar o barulho do controle pra vocês Porque eu achei que tava me incomodando Eu só deixei o controle mais baixo Vamos matar esse cara aqui Ah Você Tentando aí pular com esse escudinho Mano, odeio quem é pérola de escudo Tipo Vamos lá Ó, dois dentro da casinha Dois dentro da casinha Ó, tem ninguém Pessoal, dois respawn aqui atrás Calma aí Três Agora vai Isso Isso Mais um feed Ai, Dudu Peguei Peguei o feed Falei pra você que eu ia pegar Olha Olha essa linha Ô Ô, Bruninho 5 on screen Ah, moleque Peguei o 5 on screen Olha agora Olha agora Olha agora Olha agora Foi mais ou menos Foi mais ou menos Não foram Não foi Foram quatro Mas não foi um feed Feed, feed, né Foi sim Foi quad Aí Primeiro episódio Já foi um quad ao vivo E é isso aí, moleque Vamos lá Vamos lá Primeiro episódio Quad ao vivo Aí sim Pô, foi mal aí, teammate Ô Ô Meu Deus Meu Deus Que que foi isso Que que foi isso Haha Mano Mano Que que foi isso Que que foi isso Que que foi isso